Eu procurei a Jucassu por causa que eu vi um folder no Repita que dizia fazer as pazes com o piano. E de fato eu fiz nove anos de piano clássico e não conseguia deslanchar, não conseguia mais ter prazer no estudo. E faz quase um ano que eu estou com ela e desde então eu estou começando a ter prazer de novo no estudo. Eu estou feliz em estudar piano de novo e acho que isso foi o melhor presente que eu consegui aqui com a Jucassu. Jucassu